O CS2 até que tá legal, mas não é a mesma coisa do CSGO, né? Tenho lagado ainda, que saudade do meu CSGO Ah moleque, ainda dá pra gente jogar CSGO E hoje eu vou te ensinar como O CS2 acabou, mas ainda tem um jeitinho pra gente conseguir jogar o CSGO Matar a nossa saudade e sentir a nostalgia Dá pra gente comparar nossas skins do CSGO com o CS2 Comparar o nosso FPS E o mais divertido, dá pra gente jogar com os nossos amigos E se divertir nos mapas As skins do Oplers estão lindas no CS2 E é só chance de ganhar uma Tô sorteando 10 facas Doppler De 10 modelos diferentes Inclusive M9, Bayonetta, Flip, Shadow Daggers E vários outros modelos O sorteio já tá valendo Pra participar é só utilizar o cupom FELIPEIRA no K-DROG Assim você ganha 10% de bônus E pode participar do sorteio preenchendo o formulário Que fica aí na descrição O site possui uma variedade enorme de caixas E é comprovadamente justo, então pode ficar tranquilo Ontem o CS2 lançou oficialmente pra todo mundo, galera Todo mundo pode jogar CS2 E o CSGO acabou de fato Não existe mais CSGO Se a gente vier aqui na nossa Steam, galera Na biblioteca Não existe mais CSGO Counter Strike 1.6 Counter Strike, que era o GO Virou Counter Strike 2 As outras versões do CS ainda existem SERS e tal Mas a CSGO não existe de jeito nenhum A logo ainda tá desatualizada do GO Mas o nome já virou Counter Strike 2 E não existe mais CSGO Se a gente vier aqui na loja e pesquisar também Por Counter Strike Não existe mais Apenas Counter Strike 2 Tá dizendo estar gratuito Realmente tá gratuito Porém ainda existe o Status Prime Que tá custando 76 reais Mas não dá pra comprar aqui CSGO Só existe CS2 Mas então como a gente faz pra jogar o CSGO? Muito simples A gente abre a nossa Steam Que fica normalmente escondida aqui embaixo Vem na nossa biblioteca Aqui em cima, ó Biblioteca Vem no nosso CS2 Clica com direito nele Propriedades Betas E aqui em cima Em participar na versão beta A gente vai clicar aqui na setinha E escolher essa aqui CSGO Demo Viewer Tá vendo? CSGO de começo Clicou nela Pronto A gente vai fechar isso aqui E vai aparecer aqui pra atualizar A gente clica em atualizar E pronto O que a gente tá fazendo agora Na verdade é desatualizando O CS2 pro CSGO Pra essa última versão que existiu do jogo O nome aqui até muda Tá? Counter Strike 2 Mas abriu entre chaves CSGO Demo Viewer E ele vai baixar aqui Os arquivos do CSGO Eu vou esperar E já volto Vai atualizar Pode demorar mais ou menos na sua internet Uns 5 minutinhos E pronto Já tá desse jeito galera Jogar Verdinho E aqui com o nome alterado CSGO Demo Viewer A gente vai clicar em jogar E olha só Pronto Aqui a gente pode escolher Se a gente quer jogar o CSGO Ou o CS2 Mas legal Se a gente optar por o CS2 Ele vai abrir o CS2 normal A gente vai conseguir jogar Tá ligado? Comp, mata, mata Numa boa Mas como a gente quer jogar o CSGO A gente vem na segunda opção Jogar Counter Strike Global Offensive E dá um jogar Pronto galera Já vai abrir pra gente Ai pai É isso aí galera Tamo aqui já no menu ó Mano meu bonequinho antigo Pai Do jeito que eu gosto Tá ligado? Inventário Daquele jeitão galera Da hora que a gente pode Comparar as skins ó Por exemplo essa daqui ó Ficou bem mais da hora No CS2 Essa daqui também ó Inclusive sorteio do Pão Felipeira galera 10 facas dopper Mano muito da hora As skins aqui Dá pra gente ver todas elas Tá ligado? Inspecionar galera Do jeito que sempre foi Equipamento Ver o boneco Ver o menu Lista de amigos Tá aqui também ó Patente ó Tava guia 2 Pai saudades Aqui em cima vai ficar um aviso O seu cliente precisa ser atualizado Isso aqui é normal Vai ficar aqui Porque obviamente A gente tá numa versão Desatualizada do CS Que é o CSGO Tá ligado família? Então vai ficar assim E modo competitivo Galera Não vai funcionar Pra gente jogar competitivo Online contra outras pessoas Se a gente buscar aqui Um comp normal ó Vai parecer que não é possível Porque seu cliente tá desatualizado Não existe mais servidor de CSGO Só de CS2 Então o comp online não vai dar Porém o que vai dar É pra vocês jogarem Com seus amigos galera Isso mesmo Em partidas privadas Tá ligado? Então dá pra você tirar um x1 Com aquele seu amigo Inclusive vou testar agora Se tá funcionando isso aí Eu chamei o meu amigo aqui Pôlex Então vamos ver galera Falei galera Vamos Ó a primeira coisa que dá pra anotar É aqui no direitinho Aqui dá pra ver ele tá ó Jogando CSGO Tá inédito Ninguém tá mais isso aí Não tem como É só o Pôlex que eu ensinei ele E vocês agora sabem também Ó vou chamar o Pôlex Vamos ver se dá Apareceu alguma coisa Apareceu Apareceu o convite Apareceu o convite Ó meu Deus Olha dá pra gente conversar Dá pra gente conversar E aí Saudade desse jogo Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Mano esse funcionário vai ser legal hein De repente o mapa Da comunidade de x1 O que que você acha? Boa boa Vamos tentar Vou puxar aqui Me fala aí o que acontece aí Pôlex Se entra Mas se entrar A gente vai ter que jogar Um roundzinho de x1 Opa tá entrando Tá entrando É sério isso? Não Ó conectando o servidor Vamos ver se vai Tá Tá bom Beleza Isso tá dando Mano isso vai ser muito da hora galera Eu já vou entrar de CT Eu jogo muito Ó galera Competitivo oficial Não dá pra jogar Mas agora com o amigo Dá pai Caralho Caralho é sério isso? Mano que da hora Galera tô jogando aqui Com o Pôlex Online O CSGO Ainda dá pra jogar Pai que saudade Silêncio agora Concentração Tá Dá vida né Mano isso aqui tá dando saudade Mano ele é muito bom de pistol galera Não vou dizer que é bom Ele é o capitão Ele é capitão É sério ele é capitão Só que eu surpreendi agora Ele não sabia que eu já tô aqui perto Toma Pôlex Ruizão 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 De gol Só de golzinho mano Tá 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 I love this game I love this game I love this game Caramba galera Eu não achei que ia funcionar não Se chamar 10 amigos Dá pra jogar comp E posso falar a verdade? Quando eu comecei a jogar o CSGO ali Que tava dizendo que o cliente precisava atualizar Não eu não acreditava não Que ia dar bom Cadê o cara? Eu não te ouvir falar Isso não é possível Meu mano Meu mano Meu mano Tá doido? Receba Mano você tá perdido O que que é isso? Não Que fone é esse? Galera Eu falei que fez um desses dias Comprei um fone Em 100 reais Eu fiquei perdido aqui agora mesmo Você entrou Dá cara de novo Duvido Não O cara tá com a GA Utilitários Pô Alex Você tá muito perdido O que que é isso? Fone invertido O mapa tá bugado O mapa tá bugado Dá pra gente brincar com bots Vindo aqui em cima e praticar com bots Aqui a gente põe o mapa que a gente quiser Tá ligado? E entra aqui com bots Pra treinar Ó galera Meirei dizinho Já tô com os bots aqui Deixa eu colocar a dificuldade deles mais alta Vambora pai Mano Saudade de ser esse gol Aqui dá pra mudar de mão pai Meu Deus Tomei Meu Deus Venha Haha moleque Contra bot não é tão legal assim Mas ainda tem mapa da comunidade galera A gente vem aqui em cima em mapas da oficina E a gente escolhe o que a gente quiser Inclusive alguns mapas de treino E até mapas divertidos Como por exemplo o modo only up A gente seleciona e dá um pronto O mapa only up é esse aqui Que a gente tem que subir os obstáculos Se a gente cair tem que começar tudo do zero Lá de baixo Esses mapas offline funcionam todos galera Inclusive com seus amigos também Eu tirei o x1 com o polex No mapa da comunidade Que é uma mirage que só tem A Mano Da hora demais Funciona liso ainda Sem nenhum problema É só fazer isso aí galera Que vocês vão conseguir jogar suave O único problema É que não tem comp oficial Mas também nem faria sentido Dar pra fazer isso Tá ligado Mano Mas que dá pra jogar com os amigos É muito da hora Você pode juntar aí 5, 6 amigos E tirar um mix 3 contra 3 Tá ligado E configurar do jeito que você quiser E por fim Pra reverter Quero jogar o CS2 A gente fecha o CSGO Que a gente tava testando E se a gente quiser Nem precisa reverter É só a gente vir aqui jogar E selecionar o CS2 Ele vai abrir normal Tá ligado galera Atualizado Normal Vai dar pra jogar Já testei Entrei em servidores oficiais Mata-mata Funcionando uma boa Como se eu tivesse atualizado Mas se quiser deixar como tava antes Tirar isso aqui do nome também A gente vem de novo em propriedades Betas E a gente tira do CSGO E põe em nenhuma Que vai ser a mais atualizada possível E pronto O jogo já vai atualizar aqui Mas na verdade Que nem eu falei Já tá atualizado né Já tá na versão do CS2 Então nem vai demorar nada É só a gente vir aqui jogar E dessa vez vai abrir direto O CS2 Pronto Já era Se quiser depois jogar o CSGO De novo É só fazer de novo o método E boa mano Desse jeito dá pra gente matar a saudade Jogar com o amigo Jogar com o bot Jogar em mapa Testar nossas skins Comparar o FPS E várias outras coisas Tirarem o X1 de repente E se divertirem Ou então aquele amigo chato Que tá só recomendo o CS2 Manda esse vídeo aqui pra ele Mostra pra ele Que ainda dá pra jogar o CSGO Pra ele vir e jogar O CS2 tem muito ponto negativo Mas também tem muito ponto positivo Galera Vamos aceitar Que agora o CS2 chegou E vambora Esperar que coisas melhores virão E o jogo vai só evoluindo E ficando da hora Igual o CSGO Mano eu tô falando isso Pra aceitar e tal Mas tô trazendo um vídeo Como jogar o CSGO Mano eu sou Sou contraditório Às vezes Não, não, não É só um tutorialzinho Pra quem quer matar a saudade Do CSGO né pai É isso Tamo junto e fui